Deus, quero viver todos meus dias para Ti Meu Deus, a solidão aporta vá a Ti Mas em Ti criei coragem Colidir com o mundo é minha vontade Fazer Teu reino minha prioridade Meu Deus, quero ser mais do que já sou Ser um servo do Senhor Poder Te olhar Poder Te ouvir O que eu quero Eu vou me entregar Perante a Tua face Eu vou me consagrar Fazer Tua vontade Pegar o meu eu Ser um filho Teu Em quem tens prazer Em quem se alegra Porque Teu é o poder E agora para sempre Amém Deus, quero viver todos meus dias para Ti Meu Deus, a solidão aporta vá a Ti Mais em Ti Criei coragem Colidir com o mundo é minha vontade Fazer Teu reino minha prioridade Meu Deus, quero ser mais do que já sou Ser um servo do Senhor Poder Te olhar Poder Te ouvir O que eu quero Eu vou me entregar Perante a Tua face Eu vou me consagrar Fazer Tua vontade Pegar o meu eu Ser um filho Teu Em quem tens prazer Em quem se alegra Porque Teu é o poder E a glória para sempre Amém Eu vou me entregar Perante a Tua face Eu vou me consagrar Fazer Tua vontade Fazer Tua vontade Pegar o meu eu Ser um filho Teu Em quem tens prazer Em quem se alegra E porque Teu é o poder E a glória para sempre Amém 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 O que é isso?